Brasil! Bolsonaro! Bolsonaro! João Dória e Bolsonaro. Eu sou Bolsonaro. Bolsonaro. Bolsonaro com muito orgulho. Vamos lá, Dória! Com Bolsonaro presidente do Brasil! Bolsonaro! 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 Cada batida do nosso coração leva o ritmo de crescimento de São Paulo. Somos todos vencedores. Eu, você e os brasileiros do nosso estado. O Brasil se inspira em São Paulo. E o nosso desafio é ser inspiração e bom exemplo para todo o país. Comecei pelo meu salário. Doei todos os meus salários para instituições que cuidam de crianças com câncer, de pessoas com deficiência e crianças abandonadas. Mas eu fiz mais. Cortei cargos de nomeações políticas. Acabei com privilégios. Combati abusos. Devolvi automóveis. Cortei mordomias. Em apenas um ano, economizamos 800 milhões de reais. É assim, nos pequenos gestos e nas grandes atitudes, que faço uma nova política. O interior precisa dessa vitalidade do João Dória. Eu espero que ele leve para o estado inteiro o que ele fez pela Prefeitura de São Paulo. Um jeito de trabalhar muito diferente da velha política dos socialistas, que adoram nomear companheiros, levar vantagem em tudo, desfrutar o poder. Como governador, vou fazer a mesma coisa que fiz na Prefeitura. Controlar os gastos do governo, para sobrar mais dinheiro, para investir em segurança, saúde e educação. Chega dos velhos costumes. Vamos defender o nosso estado dos socialistas, dos esquerdistas, dos petistas, daqueles que não querem bem a São Paulo e muito menos ao Brasil. Vamos inovar com ideias e atitudes e dar cada vez mais oportunidades aos brasileiros de São Paulo para crescer e vencer. A ideia do Empreina Fácil, que o Dória colocou em São Paulo, ela consegue reduzir o tempo de abertura das empresas. A minha startup é um marketplace novo do segmento de duas rodas. O lojista vai entrar com seus produtos e o consumidor final vai poder achar essa plataforma online e vai poder comprar de cada lojista. No começo, eu acabei juntando um fundo de investidores para eu poder estartar meu projeto. Então, o papel do governo poderia mesmo ser incentivar o empreendedor jovem para que a pessoa possa começar a estartar o projeto mesmo. O João Dória tem esse perfil de total incentivador do empreendedorismo. Ele incentiva o livre mercado. A ideia do Empreina Fácil, que o Dória colocou em São Paulo, ela consegue reduzir o tempo de abertura das empresas. O perfil do João Dória é um perfil que se enquadra muito com o meu. Por ele ter esse perfil parecido com o meu, o meu voto é dele garantido. Elege aí o Bolso Dória. Ele tem as propostas mais inovadoras e criativas. Depois de muitos anos, São Paulo pode ter um presidente, um governador e um prefeito da capital alinhados, trabalhando com os mesmos objetivos e ideais. União é fundamental, por exemplo, para expandir o Bom Prato e outros programas sociais. Para levar o corujão da saúde que criamos na capital. Levar também as novas AMES. Colocar mais segurança na capital, no interior e no litoral. Para atrair também novos investimentos e empregos para São Paulo. Por isso, dia 28, vote Jair Bolsonaro presidente e João Dória governador. Bolsonaro também defende São Paulo. O tocante é o Dória. Quero agradecer o apoio dele. Eu sei que ele é uma oposição ao PT. Somos uma oposição ao PT. E eu sei que o outro lado, o França, tem o apoio velado do PT. Então, no momento, eu desejo boa sorte ao Dória. João Dória segue imbatível na liderança de todas as pesquisas. E aumenta a diferença na nova pesquisa do Ibope. Está chegando a hora de defender São Paulo com João Dória 45. Ele falou que ele ia fazer como prefeito, ele cumpriu. Como governador, ele vai cumprir também. Significa modernidade. Aqui no interior, a gente precisa muito do João Dória. Garanto que vai ser um bom governador. João Dória governador. Defenda São Paulo. Vote João Dória 45. Fazer parte da política socialista há mais de 30 anos? Isso é velha política. Ser vencedor na iniciativa privada e entrar na política para fazer boa gestão? Isso é nova gestão. Receber três remunerações por mês? Isso é velha política. Doar todos os salários a instituições de caridade? Isso é nova gestão. Abrir o governo para empregar amigos e parentes? Isso é velha política. Chamar técnicos para comandar secretarias? Isso é nova gestão. Chega da velha política. São Paulo quer o novo. Defenda São Paulo. Vote João Dória 45. Não perca hoje a verdade sobre Márcio França. Segunda temporada. Acesse podedesconfiar.com.br